A semana acadêmica, ela é importante porque é uma atividade curricular complementar que traz temas contemporâneos e de integração entre alunos desde a primeira fase até a décima fase. A palestra de hoje foi sobre protocolos vacinais. Então é um tema super atual, super importante até para a orientação da importância da vacinação, a importância da prevenção de doenças em cães e gatos. E essa função do veterinário é super importante porque melhor do que tratar é prevenir. Eu sou médica veterinária formada por essa instituição, pelo Centro Universitário Unifacvest, em 2017. Eu sou especialista, fiz residência em clínica médica e cirúrgica de grandes animais. Vim hoje para apresentar sobre perfusão regional entre a venosa e equinos. É um tema bastante importante, é um tema que eu estou pesquisando no meu projeto de mestrado. Muito feliz de estar aqui na semana acadêmica da Facvest. Vim hoje aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico diferencial de olho vermelho. Vou abordar as principais doenças em cães e gatos relacionadas a olho vermelho, até porque são temas amplos, então tomaria muito tempo para falar de todas elas. Principalmente das conjuntivites de cães e gatos, uveítes e glaucoma. E aí